Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Terminou no domingo a terceira edição dos Jogos Rurais de Sentinela do Sul. Em primeiro lugar, a equipe da localidade do Araçá. Em segundo, Alto de Dores. E terceiro, o Potreiro Grande. Promovido pela Emater em parceria com o Cicred, com apoio da Prefeitura Municipal de Sentinela do Sul, o evento também teve as suas musas, Tawana Bones, da Comunidade Santa Bárbara, e as princesas Helena Moraes, da Comunidade do Serro Chato, e Tiele Souza, da Comunidade do Araçá. Com provas emocionantes, os Jogos Rurais têm por objetivo integrar a comunidade e fomentar a cultura do esporte e das atividades do trabalhador rural. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto